Eu tô achando lindo, bonitinho pra caramba ver a Estela brigando com a Amélia. Meninas, não briguem. Vocês duas eram tão unidas na década de 60 e 70 tentando implantar uma ditadura comunista no Brasil. As duas querem um impeachment do Bolsonaro. Veja bem, a tese da Miriam Leitão é a seguinte. Já que o Brasil fez um impeachment da presidente que fraudou as contas públicas, cujo governo estava fundado em corrupção e tinha menos de 10% de apoio popular, como eu falei agora há pouco, tem que fazer também o impeachment do presidente que não fraudou contra a pública, não tem caso de corrupção no governo e goza de considerável apoio popular. Esse negócio de dizer, ah, o Bolsonaro tem que sofrer impeachment por ser genocida. A gente tá vendo o que isso aconteceu nos Estados Unidos. Agora o Joe Biden é genocida, agora que ele chegou no poder, anunciou o plano dele de Covid, não tem nada de diferente do plano do Trump. E acabou de dizer, ah, não tem muita coisa que a gente possa fazer. É genocida ele também agora? Agora você pensa o seguinte, se o Bolsonaro tem apoio entre a população e ainda um apoio considerável, não tem apoio mesmo nas redações jornais. Se você fizer uma pesquisa de opinião nas redações jornais, na redação do Globo, onde escreve a Miriam Leitão, a popularidade do Bolsonaro realmente é zero. Então, agora, entre o povo, a situação é inversa. Quem não tem popularidade são esses ex-jornalistas em atividade aí, que o Joel tá dizendo, chama grande jornalista. O que tá acontecendo é que daqui a pouco os leitores vão fazer impeachment da Miriam Leitão. Essa grande jornalista já teve a coluna dela agora reduzida à frequência e daqui a pouco vai cair no esquecimento, porque a população já não aguenta mais. Não aguenta mais esse tipo de blá blá blá. Ela nem sabe direito por que foi feito o impeachment da Dilma. As justificativas que ela dá pro impeachment da Dilma... O impeachment aconteceu porque a moça fraudou as contas públicas. As condições políticas deram substância e deram condições de que o processo seguisse adiante. Mas ela não foi impeachmada por isso. Não foi impeachmada porque fraudou as contas públicas. Cadê a fraude das contas públicas do Bolsonaro?